Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vê que passa num doce balanço caminho. Moça do corpo dourado, do sol de panela, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Moça do corpo dourado, do sol de panela, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E fica mais linda, por causa do amor. Waves crashing down, splashes and ripples, street sound. Whoa, 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 where the flow ends, what shall there be? Residents found, down by the shore of the sea. Unlock the door, you may have the key. Waves crashing down, splashes and ripples, street sound. Whoa, 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 where the flow ends, what shall there be? A present is found, down by the shore of the sea. It's calling out, it's time to go see. Do you understand, down by the shore of the sea. Want, down by the shore of the sea. Do you know what Knight, oh, what shall there be? Back to the sea. Oslo, capacit thou 나도. Go. Tchau. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a menina que vê que passa um dos soledos É a menina que vê que passa um dos soledos É a menina que vê que passa um dos soledos Tchau. Tchau.